Fala Hunters Aguinários, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Kiraknen de novo e Hunters, vídeo de hoje é um videozinho bem, mas bem, mas bem especial, eu já tava querendo fazer esse vídeo há bastante tempo e a pedido de vocês aí nas lives, eu finalmente fiz esse vídeo pra vocês, como vocês puderam ver aí na thumbnail 10 maiores monstros de toda a franquia de Monster Hunter, exatamente Hunters. Eu decidi fazer esse vídeo pra vocês porque é um vídeo que a gente debateu aí na última live em Monster Hunter Generator Ultimate pra ver e saber qual eram os maiores monstros da franquia. Então, dito isso galera, se vocês já gostaram do tema do vídeo, deixa o likezinho aqui nesse videozinho aqui, tá bom? Se puderem também compartilhar aí e comentar outros monstros aí que vocês acham que poderia vir aqui no top 10 de monstros maiores da franquia, tá bom? E se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, me ajuda a chegar a mil Hunters porque o canal tá bombando, tem muita coisa nova aí pra vir, tem série nova pra vir também, tem filme de Monster Hunter pra vir depois, Monster Hunter Rise é muita coisa pra fazer e mostrar pra vocês, beleza Hunters? Então, dito isso também, bora lá pro vídeo. Hunters, vamos começar aqui, décima categoria, né? Eu vou dar três dicas aqui dos monstros, tá bom? E quero muito que vocês bolem aí na cabeça de vocês e tentem adivinhar qual é o monstro que eu tô falando, tá bom? Então, vamos lá. Décimo monstro apareceu a sua primeira vez em Monster Hunter 4 Ultimate e Monster Hunter 4G, exatamente. Outra coisa, outra dica, hein? Mais conhecido como Tiozão do Petróleo, exatamente. Quem jogou essa edição da franquia vai saber de que eu tô falando agora, viu? Vamos lá pra última dica, hein? É um Elder Dragon com olhos vermelhos e fileiras de dentes muito afiados. Vamos lá. Exatamente, galera. Estou falando do nosso amigão, queridão, Gog Masius, tá? Gog Masius medindo ali 4.920.5 centímetros, aproximadamente 49 metros a 50 metros ali, tá? Nós temos aí em décima posição o nosso amigo Gog Masius. Vamos lá pro nono monstro. Sua primeira aparição foi em Monster Hunter 3. Outra dica, é um Elder Dragon aquático. Vocês, não sei se a maioria daí já enfrentou um Elder Dragon aquático, mas ele se destaca muito por ser desse bioma aquático. E, última dica, vamos lá. Tem uma das trilhas sonoras mais bonitas do jogo, Hunteris. Exactamon. Pra mim, ele é o que tem aquela música que quando você vai enfrentar ele, você arrepia até os seus cabelos do... Sim, vocês sabem do que eu tô falando. Cinco segundinhos aí pra vocês saberem quem é o nosso amigão em nona posição. Se é adeus. Se é adeus aí, galera. O Elder Dragon aquático medindo ali 5.837.2 centímetros, tá? Aproximadamente 58 a 59 metros, tá? De ponta a ponta. É muito legal a batalha contra ele. Você tem que colocar uns barrios ali na água. Quando ele sobe, tem uma draconadora que você tem que dar um chifre dele, o chifre dele quebra. E a trilha sonora é linda. Aquelas mulherzinhas. É muito top, mano. Meu Deus, quem enfrentou sabe do que eu tô falando. Aí é qualidade, viu? De Macaulay. Oitava posição ali dos nossos monstrengos ali, tá? Em oitava posição, apareceu em Monster Hunter 3 Ultimate. Outra dica. É um Elder Dragon semi-aquático, tá, galera? E, vamos lá. Pode ser encontrado em um mar contaminado. Esse é um pouco mais difícil, hein? Vamos lá pra ver quem é que sabe de quem eu tô falando. Cinco segundinhos. Dair Miralis. Exatamente, Hunter. Ali medindo 6.288 centímetros, quase 62 metros ali, 63 metros. Dair Miralis, nosso amigo ali da família Fatalis. Ele se parece muito com Fatalis. Só que ele é um pouco diferenciado pelo fato de ser um monstro semi-aquático. A gente começa a batalha contra ele na água. E depois ele sai da água, a gente continua descendo o cacete nele. Ele é lindo, ele é muito grosso, ele é muito poda. Quem enfrentou, sabe de que eu tô falando. Esse monstro também aí é Triple A. Infelizmente, a gente não teve mais ele, né? Eu tô até com saudade de matar ele. Tô com 3DS ali, eu acho que eu vou enfrentar ele mais tarde. Ele é muito massa. Sétima posição. Vamos? Esse aqui. Se vocês não acertarem, olha, pode escolher o save game de vocês, tá? Primeira aparição em Monster Hunter. Exatamente, o primeiro Monster Hunter. Então, esse é fácil. Possui um barrigão de chope. Exatamente. Se vocês não acertarem depois desse aqui, galera, olha só, hein? Olha lá. Quero ver o like de vocês aqui nesse vídeo, tá? Possui um barrigão de chope. E por último, é um Elder Dragon clássico da franquia. E que todos nós aqui do canal, principalmente, já matamos, hein? Vamos lá. Nosso amigo Lao Shan. Lao Shan, exatamente, galera. Lao Shan ali medindo 6.960 centímetros. 69 metros. O nosso amigo de ponta a ponta, Lao Shan. Nosso amigo, é, chopudo ali. Cervejeiro que tava fugindo de um Fatalis para não ser devorado. Ficou em sétima posição aqui de maiores monstros da franquia. Galera, quando eu falo maior monstro, eu não tô falando em peso, não tô falando em medida óssea. Em peso, tá? Em tamanho corporal. Eu tô falando de metragem. Beleza? Se vocês quiserem um vídeo aí depois, tá? Que eu faço aí falando de 10 maiores monstros em relação à estrutura óssea, em relação a peso. Aí eu faço também. Check. Só botar aqui nos comentários, tá bom? Sexta posição, primeira vez apareceu em Monster Hunter Generation Ultimate. Essa vai aí pra galera que tá farmando aí comigo aí e fazendo a maratona de Monster Hunter Generation Ultimate. Pode ser confundido, faço com outro monstro. Pode ser confundido. Parece um inseto que troca o pneu furado. Exatamente, galera. Se vocês não acertaram agora, vocês... Pô, se vocês não acertarem agora, eu não sei o que que eu faço, mano. Porque essa dica do pneu foi top. Vamos lá. A Talca. Beleza, galera. Medindo ali 7.737.78 cm. Ele tem 97 metros, tá? Eu falo 97 metros porque o Atalca, ele é um monstro que pode ser, sim, confundido ou com um inseto. Ou ele pode ser confundido pelo fato dele usar aquela arma biológica, tá? Abandonada ali no deserto ali. E ele, em contexto geral, o Atalca se forma como aquele monstrão, aquela máquina, aquela arma biológica, tá? Depois que ele entra dentro dela ali e mexe com aquelas paradinhas, parecendo o bichão do Naruto, tá bom? Então, a Talca aí, com ele dentro do robôzão lá, fica com 97 metros. Beleza, Hunteris, vamos lá. Quinta posição, vamos lá. Quinta posição, essa também é fácil, hein, galera? Apareceu a sua primeira vez em Monster Hunter 3. Ele nada, mas não necessariamente em água. Essa daí já dá pra matar, hein? A sua batalha é em um navio e é bem divertida caçar esse monstro na sua batalha. Exatamente, galera. Em quinto lugar, estamos falando do Jim Moran ali medindo 111.61.9 centímetros, 111 metros de ponta a ponta, tá? Ponta ali do dentão dele ali, a cauda, tá bom? 111 metros, o nosso amigo Jim Moran ali, pra quem não sabe, pra quem nunca viu o Jim Moran, vai ter referência dele no filme do Monster Hunter. Então, pode saber que eu acho que se aparecer ele lá, vai ser um negócio muito bem feito, tá bom? Então, vamos lá. Quarta posição, já terminando aqui nossa lista aqui, Hunteris. Elder Dragon em Monster Hunter 4. Parece outro monstro da franquia, mas não é o mesmo. E por último, seu bico parece uma serra. Exatamente, galera. Estamos falando do Darren Moran. Ele é um pouco maior que o Jim Moran, tá? Ele mede ali 114.48... Pronto, 46.5, na verdade. 114 metros ali de comprimento. Ele é um pouco maior ali do que o Jim Moran. Porque o bicão dele é bem pra frente, tá? Bem mais pra frente. Então, ele é ali 3 metros maior que o Jim Moran, tá bom? E agora, não menos importante, o nosso top 3 maiores monstros da franquia Monster Hunter. Quando eu falo da franquia Monster Hunter, eu pego todas as franquias, medi vários e vários monstros. Dei um trabalheira do caramba pra medir esse tanto de monstro. Procrei referências antigas de outros jogos da franquia Monster Hunter. Pra poder realmente saber qual é o maior monstro de todos os Monster Hunters, tá bom, galera? Não só de Monster Hunter World e Monster Hunter World Iceborne, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro lugar ali. Primeira vez apareceu no Monster Hunter World. Pra mim, tá, galera? Eu vou falar agora a minha opinião. Pra mim, foi um dos monstros com a batalha mais entediante do jogo. Exatamente. Pra mim, ele foi um monstro que menos me atraiu no Monster Hunter World. O que eu menos gostei da batalha. Pra alguns, é uma batalha bem legal, mas eu não curti nada esse monstro. Não sei o porquê, mas eu não curti esse monstro mesmo, tá? E por último, pode ser confundido com uma montanha. Eu sou auto-retardada. Tamo falando de quem? De quem? De quem? Zoramagdaros, galera. Zoramagdaros aí, o monstro bem grandão, tá? Ele tem ali 257,64.59 centímetros. É mais ou menos aí 257 metros, tá bom? Ele é bem grande mesmo, tá bom? E ele ocupa aí o terceiro lugar aí, na verdade, no nosso vídeo top 10, beleza? Segundo lugar, essa daqui, ó, é pros brabo, hein? É pros brabo. Primeira aparição em Monster Hunter 4. Segunda dica, um Helder bem parecido com uma cobra. Na jarala, será? Hum, acho que não, hein? Vamos lá, última dica, e essa é sensacional. Aparece no penhasco Spirit Chip. E é um dos monstros mais lindos da franquia. Exatamente, eu considero esse monstro um dos mais bonitos. Ele me atraiu bastante desde a primeira vez que eu o matei. E ele é bem legal, ele é bem forte, tá? Ele é bem grande, bem imenso mesmo. E, mano, a batalha dele é muito foda, velho. Cara, eu queria muito ver esse monstro no Monster Hunter World Iceborne, porque ele tem uma referênciazinha ali na fronteira glacial, que, pra quem não sabe, tem um desenho da civilização anciã ali na montanha, tá? E eu pensei, realmente, que esse easter egg iria trazer esse monstro pro Monster Hunter World Iceborne, porque ele tem tudo a ver com a fronteira glacial. E o nome dele é... Kalamadu! Exatamente, galera. Esse monstro é muito da hora. Ele é um dos meus monstros grandes, assim, sabe? Preferidos, dá bastante XP. E eu lembro que minhas últimas lembranças de Monster Hunter 4 Ultimate que eu tenho era de ir fazendo speedrun nele com a galera de HBG. Era muito divertido, porque ele dava muita experiência. E eu tava subindo minha guerra lá. E, galera, em primeiríssimo lugar, em primeiríssimo lugar, o nosso amigão que eu vou dar as três dicas agora. Então, vamos lá. Se já tá gostando do vídeo, deixa um like pra quem não se inscreveu. Deixa aí o sub aqui embaixo. Ativa o sininho, porque tem muito vídeo aí essa semana, tá bom? Então, vamos lá. É um Elder Dragon que poucos já puderam enfrentar. E apareceu, primeiramente, Monster Hunter Frontier Season 7. Parece um dragão chinês com uma cobra. Esse é complicado. Vamos ver se vocês sabem mesmo. E última, você o enfrenta na Ilha da Solidão. Exatamente, galera. Estamos falando de um monstro chamado Leviente, tá bom? Eu, infelizmente, nunca cacei esse monstro, tá? Eu já joguei o Monster Hunter Frontier, mas eu não cheguei até esse monstro, tá bom? Os servidores do Monster Hunter Frontier fecharam. Então, eu acho que eu nunca vou conseguir caçar esse monstro. Infelizmente, eu queria muito caçar ele. Eu joguei Monster Hunter Frontier, mas não consegui chegar a tempo nesse bichão antes de fechar o servidor. Depois do Frontier, eu descobri que já tinha um online. Depois fui jogar um online. Foi uma bagaceira só. E tá aí um monstro que eu queria muito caçar, que eu queria muito realmente saber como é a batalha contra ele. Nosso amigo Leviente ali, medindo 450 metros, tá? 450 mil sentimentos. Meu Deus do céu, o bicho é muito grande. E ele tá em top 1 aqui nos nossos 10 maiores monstros da franquia Monster Hunter. Tá bom, galera? Nosso amigo Leviente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa um like aí. Deu bastante trabalho pra poder editar, fazer as pesquisas e referências aí desses monstros, tá bom? Pra quem não sabe, Monster Hunter tem uma quantidade absurdamente massiva de monstros, tá? Então, ir atrás de todas elas foi muito complicado. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve que a gente tem mais vídeos. Vamos bater aqui, ó, a meta da nossa vaquinha pra Monster Hunter Rise. Beleza, galera? Monster Hunter Rise aí. Pra quem puder ajudar com qualquer quantidade aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, beleza? Pra vocês me ajudarem a adquirir o Monster Hunter Rise. E é nóis! Valeu! Tamo junto! Tô! 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 Tô!